Não, mas você anda descalço! Você anda descalço! Você vem com essas botas de combate aqui e fica pisando pra lá e pra cá, velho! É pra ninguém pegar o pé! O problema sou eu, né? Então, pega o meu óculos Rift aqui, ó, e... Pegou mesmo, ó. Vamos lá? Ok, fechou. 5 minutos. É isso. Aí eu ouvi a... Nossa, velho! Estamos começando a 41ª edição do LuCast, o Semanário de Notícias Tecnológicas mais louco da internet, senhor William! Isso sim, senhor! Juno Alanete olhando aqui, ó, a minha direita aqui na câmera 2, temos Sérgio Miranda tirando um ronco no carpetão do estúdio. O Sérgio Miranda ligou, ele atualizou a firmware dele e tem agora uma opção do... Aqui, ó, botãozinho. E em outra notícia não relacionada, rolou a E3 nessa semana, teve um vídeo aí no canal, muita coisa sobre entretenimento digital, cara. Muita coisa legal. E na net, o que você mais gostou aí da E3? Estamos começando aqui com o nosso colega de trabalho aqui do Loop Studio, Marcelo Pangone Abrantes. Abrantes? Abrantes. Abrantes. E é o seguinte, cara, todo mundo sabe que eu uso Playstation, então eu uso a plataforma da Sony e não uso o Xbox. Certo. Aí o Xbox fez o evento deles lá, blá 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 blá, anunciou algumas coisas. Mas quando a Sony falou, todo mundo falou, nossa, Sony esmagou. Não, até ok. O que eu falei é que pra mim é mais importante a retrocompatibilidade do que os jogos do que eu tenho mais de 60 jogos no Playstation. O que você mais gostou foi a retrocompatibilidade do Xbox. Eu sei que estão me xingando pra caramba. É meia boca aquela retrocompatibilidade, né? É, mas eu queria uma que funcionasse legal no Playstation. Isso é fácil. Será? Vamos ver, vamos torcer a galera do mal. Eu já não achei que a Microsoft foi tão esmagada assim, né? Pois é, o povo tá fazendo um carnaval, é ou não é? É que assim, cada um vai achar que um é melhor. Já vi gente falando que a Nintendo foi o melhor, né? A Nintendo corre ali no paralelo, né? Pra mim quem ganhou foi o Bethesda com o... Doom! Ah, Doom é clássico, né, cara? Doom faz o que tu quiser, a gente respeita. Você viu o trailer? Eu não vi o trailer. Eu tô só ensinando, cara. Eu tô só ensinando, cara. Mas eu sei que a Doom é... A Doom não, o Doom joga... Eu quero pegar essa essa. Eu jogava a Doom. Olha aí, olha aí. Com isso assim. Com isso assim. Olha. É uma musiquinha. É mão que voa, é órgão que voa nos bichos. Não, isso não é gameplay. É, é do jogo. Caraca, meu. Olha que do c******. Muito louco. Aguarde a primavera de 2016, moçada. Qual é a sua plataforma? Tá aqui, não? PC, Xbox, Play 4... Ah! Olha lá, olha lá. Olha o demônio. Olha o capiroto aí. Véi, é muito louco, ó. Bethesda tá mandando vindo essas coisas, cara. Play 4 eu vou... Que da hora. Com certeza, mano. Virou só Doom. Esse pra mim foi o melhor anúncio aí da E3. Chega pra nós, bom. Tem que montar um PC novo agora. Isso aí que o povo tinha que pirar igual piraram. Como é que chama o jogo lá, ó? Pokémon. E tem uma polêemica. Desculpe. Isso. Agora... Fechei, desculpa. Peraí. A polêmica aí é a seguinte. Qual? Tem uma marca chinesa aí de smartphones que tá chegando ao Brasil. A Xiaomi. 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 Salles. Salles. Clarice. Pô, eles estão chegando aí ao Brasil. Já marcaram o evento por dia 30, o evento de lançamento. Seria chegada, né? Mas essa semana, na terça-feira à noite... Eu também estava ali conectado. O Submarino começou a vender o smartphone Redmi 2. Não pode vender. Não pode vender. Por 400, Dilma? 400 reais, cara. Não pode vender. Deve ter um podcast sobre isso. É dual chip, 4G, 4.7 polegadas HD. 390 reais. E aí, de repente, tiraram do ar. 350 no boleto, velho. 350. Foi tiraram do ar. Tiraram do ar o negócio. Então... Tiraram do ar. Lógico. Porque a Xiaomi não vai ter varejo. Ela vai vender diretamente ao site dela. Exato. Pra quê? Pra manter os preços lá embaixo. Não vai na comissão pra ninguém. E como é que o Submarino... Como é que o Submarino... O Submarino estava vendendo um... Que esses screenshots eram chinesas até. Mas olha só. Olha aqui. Olha o que eu tenho aqui. Ele comprou. Eu comprei. Ele comprou. O pagamento foi aprovado. Agora eu quero ver. É verdade, gente. Eu estou vendo aqui. Eu comprei aqui. 394. Só que no final da gravação do Loopcast. O Submarino me ligou. Cancelando a compra. Eles disseram que foi um erro do site. Não sabem se o produto será vendido de fato. E me deram um voucher de 450 reais. Pra gastar lá. É. Tá valendo, né? Aí tem outra polêmica. Ah, é? É, tem outra. Na semana tá polêmica? Tá polêmica. O Snapchat... Você sabe pra que serve o Snapchat? Mandar nudes. É o que me dizem, porque... Mas mandem nudes pra mim, por favor. Ou outro, cara. Mas você não sabe que essa semana o povo só falava isso. Agora tá mandando nudes. Vamos mandar... Pra caralho. Mandem nudes. Masculinas de preferência. Masculinas não. Femininas. Quero nudes femininas no meu Snapchat. Junior Net. O negócio é o seguinte, ó. Olha que situação. Olha só. O CEO do Snapchat fez um vídeo explicando o que é o Snapchat. Precisa disso? Então. Quando precisa disso, você vai ficar meio assim. É. Só que não é um vídeo que você espera de uma empresa que vale 16 bilhões de dólares. É um vídeo gravado com o celular na mão. Que foi publicado em 240p de qualidade. É porque lá os vídeos é ruim mesmo. É no Snapchat. Lembra da nossa aula sobre resoluções do Loopcast passado? Então, se isso aqui é o Full HD, ó. O 240p é aquilo ali, ó. Tá vendo? Dá pra comparar o 240p com 8k? E tem um iPhone na mesa dele. Tem um iPhone na mesa dele. Tá? Do cara. Ou seja... Ele podia ter usado. Full HD, 60 quadros. Mas aí pra pôr no Snapchat, não. Não, ninguém entendeu. Ficou estranho isso. Ele pôs isso no Snapchat? É, não. Ele pôs no YouTube. Se ele tivesse posto no Snapchat, a qualidade ia ser 5x maior ainda. Não. Acho que é ruim, mas... Mas isso tá além do ruim. Isso tá... Por que ele fez? Será que é pra gente ficar aqui também comentando sobre ele? Pode ser, né? Pode ser. Às vezes é uma estratégia... Deu certo. Sabe? Tipo Dolly. É tão ruim que... Tipo esse negócio da Xiaomi. Deve ser sido de propósito. Isso aí todo mundo já viu, todo mundo comprou, todo mundo quer, ó. Cuida aí, viu, Motorola e Asus. Cuida que os caras estão chegando com tudo. Nada é sponsor, viu? Agora eu estava conversando outro dia com um amigo meu, senhor Willis, e ele estava comentando sobre qual seria o valor do Apple Music no Brasil. Ele falou, não, vai ser muito mais caro do que nos Estados Unidos. Eu pensei, se for o preço de lá, já vai ser caro. O que você acha? Parece que andou saindo mais ou menos... Andou saindo uns prints aí do Backpage que nas contas brasileiras ele estaria sendo já liberado pros testes por 5 dólares, o que daria aí uns 15 reais, que é exatamente o preço do Spotify. O problema são todas essas coisas da Apple em dólar. Aí o pessoal precisa de cartão internacional pra usar e já complica. A Apple come muita bola aí. O Google Play saiu muito na frente disso. Ó, parabéns pro Google. Quem real aí aceita cartão nacional, tem reembolso. Funciona muito melhor. Ixi! Ó, teve também um podcast sobre o MMTour. Essa é a última chamada que eu estou fazendo aqui pro evento. Aqui, ó. Última chamada, hein? Eu já ouvi. Ah, dia 24, Ju, você ouviu lá? Eu até comecei a ouvir falando, você é do Mega Magazine? É, parecia, né? Eu fiz pra bugar o pessoal muito louco, ó. Tô chamando o Kenji aqui pra ele vir. E um abraço aí pro senhor Rafael Fishman, né? A eliminação! Você tá elegante hoje, hein? Trocou de roupa, hoje tá mafioso. Qual que é o nome da máfia japonesa? Yakuza. 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 Vai. A bembolada da semana é a seguinte. O agente 007 se atrasou para ir no evento. O 007, tá bom? O 007 se atrasou para ir no evento. Partido não mexido. Isso. Por que que ele se atrasou? O 007 se atrasou para ir no evento. Porque ele perdeu o bonde. É! Cara, é isso mesmo! Começando antes rapidinhas e dando continuidade à história do código do novo iOS, o iOS 9. O povo tá mexendo. O povo gosta de mexer no código e já encontraram indícios que teremos um dispositivo, um iDevice, com uma tela de resolução superior ao iPad maior, de 9.7 polegadas. Será que teremos um iPadão? Será que teremos um iPad Pro com canetinha Stylus, Bluetooth, com NFC, com porta USB-C? Eu não sei não, mas se tiver, vamos ter que zoar. Ué! Vocês se lembram que a Microsoft comprou a Nokia, né? Com isso, eles também compraram um cidadão, um executivo chamado Steven Ellop, que era o CEO da Nokia. Só que agora que a Nokia não existe mais, eles decidiram que eles não precisam mais de um ex-CEO da Nokia. E assim foi a passagem de Steven Ellop que deixou a Microsoft nessa semana. Pelo menos ele ficou lá mais de um ano, né? Ficou a compra da Nokia. É, até que tem seguro de emprego? Um ano na empresa? Acima de um ano só. Acima de um ano, né? Deu pra pegar, deu pra pegar, então beleza. E nesta semana a Adobe anunciou a suíte de aplicativos na nuvem Creative Cloud 2015. Aquela que você já tá cansado de saber que agora está na nuvem, não é? É, tem Photoshop, tem InDesign, Illustrator, Dreamweaver, After Effects e blá, blá, blá. E com a novidade que agora ele está integrado com Adobe Stock, que é um serviço aí de imagens. Você pode comprar imagens, tem mais de 40 milhões de imagens. Tá tudo agora integrado. Uma novidade do Photoshop novo. Olha só, pasmem, senhores! Você pode agora tirar neblina de uma foto. Uma foto com neblina você vai lá e tira. O negócio cada dia tá mais demoníaco. Em janeiro, lá na CES, nós mostramos o SVR, que é a plataforma de realidade virtual open source da Razer. Agora saiu mais uma novidade. Olha só, eles terão suporte a Android e tracking de posição. Tracking de posição é algo muito importante que não tinha quando isso foi anunciado em janeiro. E eles já tem 144 parceiros. E caso você tenha esquecido, a grande vantagem desse projeto é que o headset de realidade virtual é totalmente personalizável pra qualquer projeto. Muito louco! Chega pra nós, baão! E depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Depois de dinheiro, lançamento, Apple Watch, não tem fila, loucura, compra no site, blá, 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 blá... Saiu finalmente aí uma estimativa de venda do Relojinho da Maçã. Estima-se que tenha vendido 2.8 milhões de unidades. A agência Reuters falou, o que não foge muito da expectativa, que era de 2.5 milhões. Bom, tá vendendo, tá vendendo. Vamos ver se vai emplacar mesmo esse negócio. Agora, a notícia mesmo dessa história inteira é que o custo dessa pulseirinha aqui, que é de borracha, uma borracha esquisita lá, é de 2 dólares. E os caras vendem por 49, tá bom pra você? O quê? Ah, fica quieto. E agora vamos falar do Skype. Agora está ainda mais fácil acessar o serviço da Microsoft. Tá aí aí pra todo mundo, tá liberado o beta do Skype for Web. Você pode acessar o Skype em qualquer navegador, pode fazer ligações direto no navegador e também videochamadas sem ter que instalar o programa no PC ou no Mac ou no Linux ou em qualquer lugar. Só tem que instalar um pluginzinho, um plugin lá no navegador quando você vai usar e roda de buenas. Tá aí, muito bom. Muito bacana, muito legal. Vou fazer isso no meu Skype, pode? Navegador. Em qualquer navegador? Isso. É? Precisa? Então tá. O Vale do Silício está em pulvoroso, em pulvorosa, com essa história de armazenamento de fotos na nuvem. Todo mundo tem o seu armazenamento de fotos na nuvem, né? O Google agora anunciou o Google Photos, já existe o iCloud Drive com as fotinhas que você pode compartilhar lá, não sei o que. Todo mundo tem. E agora o Facebook lançou mais um aplicativo para a sua coleção de 350 mil aplicativos que é o Moments. É isso aí. O diferencial é que ele vai dar uma vasculhada no seu rolo da câmera e vai identificar a carinha dos seus amigos no Facebook. E aí, se ele também tiver o aplicativo, vai postar a foto de vocês só vasculhando. Tome cuidado com aquela foto, queridinho, porque senão o negócio vai direto. Você tem que criar um álbum separado, particular, entendeu? Mas é isso aí. Mais um aplicativo aí do Facebook, Moments. Não sei se vai ser bom, mas é mais um de compartilhamento na nuvem. Boa sorte. E ainda falando de serviços com versões web, porque tem muita coisa para falar essa semana, né? Não tem quase nada. Todo mundo está falando dessas coisas aí. O Netflix atualizou a interface do site que estava bem parada. Agora ela está bem mais próxima do que você encontra em videogames ou outros devices com suporte ao serviço. Muito mais interativa, tem informações, tem uma identidade visual que se adapta de acordo com o que você selecionar. Ó, agora só falta o Netflix mandar o meu mês grátis, né? Mês grátis você quer, né? Eu quero. Ai, filha da p***. Desculpa, 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 mas eu quero. Voltamos agora das rapidinhas, meu cara da net. Olha aí. Ó, estou com um negócio muito louco aqui, um papelão, você viu? Cara, eu pirei nisso aí. Isso! É o que vocês perguntaram para a gente, aquele tal de Cardboard do Google. Sabe como é que funciona? Isso é um papelão, o negócio é uma engenharia. Abre aqui, ó. É uma engenharia muito louca, você desdobra aqui. Feita com papelão na rua. Coloca aqui, ó. Passou para cá. Passou para cá. Aí você pega o seu telemóvel. Não, mostra o botão. O botão é uma engenharia fantástica. Abre aqui o aplicativo do Winchester. Olha o botão, gente. Cardboard aqui, ó. Aqui o botão. Aí, velho. É, tem um botão, ó. Aí você coloca o seu celular aqui, ó. Deixa eu abrir alguma coisa aqui para você ver, né? Abre aí, vai. Ó, o celular já fica no tipo um VR, tá vendo? Modo VR. Você coloca ele aqui, ó. Aí você fecha o velcro e pronto. Tem um botão aqui que o botão encosta na tela. Encosta na tela. E aí, velho, ó. Olha, eu estou... É loucura, é loucura, é loucura. E aí você realmente tem uma imersão. No total, não digo porque é meio... Não, porque você precisa segurar ele, né? Você segura aqui. É para você ver alguma coisa. Mas é muito... Parece algo de papelão, gente. É muito pra mim. Eles vendem isso baratinho para quem quiser. Nunca teve essa experiência, mas quer dar uma olhada. E deram para todo mundo lá no Google I.O. E fizeram uma piada com o Oculus Rift também, porque isso aqui custa 20 dólares. Eu estou com o meu aqui. Olha, olha. Um porquinho. Um porquinho. 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 Vem cá, duas coisas. Primeiro, dá um close aqui, ó. Segundo, se você está na realidade virtual, você não está vendo o que está aqui no ambiente, seu... Não é rolojão, não. Vai, vai, vai. A gente estragou a minha piada. Vai no céu, Jair, por favor. Estragou a minha piada, pô. Olá, meninos e meninas. Cá estou para falar sobre curiosidades e antiguidades do mundo da tecnologia. O destaque da semana foi a E3. Então vamos falar de videogames. Player One, Insert Coin e Press Start. Os videogames, acreditem, começaram na década de 40 e 50, quando surgiram os primeiros computadores. Mas eles não eram um produto. Na verdade, eles eram provas de conceito e estudos de pesquisadores. O primeiro game a ser vendido comercialmente foi Space War, onde duas naves ficavam atirando uma contra a outra. Isso em 62. Mas ele só conseguiu alcançar um certo nível de sucesso na década de 70. Em 72, surgiu o Magnavox Odyssey, oficialmente considerado o primeiro videogame como conhecemos hoje. No mesmo ano foi fundada a Atari, praticamente o símbolo dos games de primeira geração. O primeiro jogo da Atari foi o Pong, que aqui ficou conhecido como telejogo. Ele foi um grande sucesso e abriu as portas para o Atari 2600, o console de maior sucesso da minha geração. O Intellivision foi lançado em 1980, mas a coisa pegou fogo mesmo com o Nintendo Entertainment System, conhecido como o NES, em 85. Foi com ele que os gamepads substituíram os joysticks de alavanca. Três anos depois veio o Mega Drive Genesis, que competiu com o Super NES durante muito tempo. E na década de 90 tivemos a grande revolução visual do 3D nos videogames, com a chegada do Sega Saturn, do primeiro Playstation da Sony e do Nintendo 64. E os anos 2000 trouxeram um novo player para este jogo, a Microsoft com o Xbox para competir com o Playstation 2, o maior sucesso de vendas de todos os tempos. E depois vieram Xbox 360, Playstation 3, Wii, Wii U, Playstation 4 e o Xbox One, formando a nova e atual geração dos videogames. Tá certo, vocês perceberam que eu não falei de todos os videogames. Claro, não dava tempo aqui, então falei daqueles que são mais importantes, pra mim pelo menos. Certo? Você tem um preferido? Então deixa aí nos comentários qual videogame fez a sua infância mais feliz. O resto a gente conversa outro dia, tá certo? Eu sou um sé... Engie, juro que eu estou em 8 bits? É sério isso? BOOM! Essa câmera nova com flash frontal já está atrasada. O Snapchat faz isso há anos. Oi? O Snapchat faz foto com flash? O Snapchat faz foto com flash? Senhor, pode falar. Com licença. Não tem flash. Ó, software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Snapchat é software, a câmera frontal. Não confunde, tá? Se eu comprar no site da 12th, eles entregam no Brasil? Sim, entregam no Brasil. Pagaram todos os trâmites legais de importação. Aqui no Brasil tem uma distribuidora? Sim, sim. Se você procurar nas lojas da Apple Store, na Apple Store Online e na Apple Store Física, eles também tem produtos para usar. Então, fica a dica. Will, algumas pessoas não conseguirão encontrar o serial do Windows 8 e 8.1 embaixo da máquina porque a Microsoft passou a inseri-las na BIOS, o que dificultou para muita gente. Mas não é todo mundo que vai precisar caçar o serial, né? É só quem teve problema e teve que reinstalar. Porque a instalação, a atualização do Windows 10 não vai te pedir o serial. Se a sua cópia estiver ativa, não vai ter nenhum problema. Mas na caixinha da máquina, lá na documentação, qualquer coisa, pega a nota fiscal, liga para o fabricante, ó. É o seguinte, sugestão de Gerson, vamos lá. Como sugestão para o próximo vídeo, como já havia mencionado há 300 milhões de comentários atrás, é a orientação para criar redes VPN domésticas. Isso foi pauta de um vídeo produzido pelo David Pogue, publicado no Estadão, e aqui eu me referi no comentário abaixo. É uma boa sugestão, muita gente quer saber sobre VPN e pergunta aí. Sugestão anotada está na nossa lista de pautas. E é uma lista muito grande. É o Virtual Private Network. É, é muito útil. É VPN. Para contornar traffic shipping é ótimo. Cria um túnel. Cria um túnel com os Estados Unidos, por exemplo. É tipo isso, é um túnel. É que se for um túnel construído aqui na velocidade do Brasil vai... Vai demorar um século, né? Mas lá é bem rápido. O Zenfone 2 vai sair quando no Brasil? Estou esperando há um tempo já. Eu gostaria de saber a data, caso vocês saibam, o preço em reais e tudo mais. Ah, o Nanete é muito hilário quando fala daquele jeito estranho perto do microfone. Fala, meu querido. Você quer falar? Fala, meu querido. Sim, sim. Em meados de agosto vem aí a ASUS lançando o Zenfone 2. Dizem que vai ser por aí, ali, agosto, setembro. Mas, ó, ele não vai ser tão barato quanto o Zenfone 2. O que que apitou aqui? Foi o meu... Google Now? O meu Google Now. Oh, vida. Ele está descalibrado. Está igual você. Deixa eu só falar um negócio aqui, ó. Ó, como está chegando o Zenfone 2, eu estou segurando o negócio do sorteio para fazer com o Zenfone 2, que é novo. O Zenfone 5 está bem, né? Será que a ASUS vai dar? É, a gente que rolou aqui, deu os rolê, a gente vai fazer com o Zenfone 2. Mas tomara que eles não forneçam, né? Mesmo se eles não fornecer, eu tenho que pagar a promessa e eu compro um sorteio. Tem que comprar. O Ralf é mara. Olha aí. Ele complementa o Lupe. Está vendo aí, haters? Está vendo, haters? Está vendo só? O Ralf é mara. Ainda bem que é mulher. Mulher sabe da minha sensibilidade que eu passo aqui no Lupe. É isso que eu tenho para falar. Isso aqui que eu falei mais é o quê? Ela já disse tudo. Que você complementa o Lupe. Exatamente. Você não vai pedir WhatsApp e Snapchat? Alô, Luma. Manda aí o teu WhatsApp e depois a gente conversa, tá bom? Snap não? Nudes. Pode ser. Pode ser. Quero ver você falar que ele é maravilhoso agora. Complemento o Lupe. Estou brincando. Obrigado, obrigado. Ok, meus queridos. E é isso aí. Agora eu chamo o peso e a idade para encerrarmos esse LupeCast. Chega mais. Peso e a idade. 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 Vai ficando por aqui. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Vamos continuar com a média de 10 mil likes. Olha aí. É muito legal isso para a gente. É um apoio, é uma força aqui para o nosso trabalho. Isso. Até a próxima. Até o próximo LupeCast 82. Tamo ali junto, maçada. Abraço. Tchau. Fui. Agora vou jogar Doom. Desencosta esta p**** de mim. Não, não. Não encostei p****. Não encostou o que eu senti. Não. P**** que pa... Não, e não é agradável. Não é agradável. Eu... Eu... Abraço assim, ó. Mas eu senti bem aqui, ó. Em cima da... Eu sinto. Do Cox. E da próxima vez, vá abraçar a sua vó. Vó. Vá abraçar o Sérgio. Pessoal, chegou o fim mais do LupeCast aqui no Lupe Infinito, mas o trabalho não acabou não, né Will? Não acabou, porque existe o Lupe Studio também. A gente tá aproveitando aqui o finalzinho desse LupeCast pra dar esse recado pra vocês. Com certeza. Porque a gente brinca aqui no Lupe Infinito, a gente faz essa bagunça toda, mas o pessoal sabe que é diferente. Nós somos pessoas normais, apesar de tudo. Verdade. Sabemos falar de uma forma normal como agora. Temos a nossa produtora, né? Temos a produtora que é o Lupe Studio, que a gente tá pegando novos trabalhos aí. Estamos voltando com a produtora agora. Então, se você precisa abrir um vídeo ou se a sua empresa precisa abrir um vídeo, em breve o nosso site estará no ar. Muito legal. Edição, diagramação, locução, narração. A gente faz vários trabalhos aqui na produtora. Aliás, o pessoal não sabe, né? Que a gente faz essa bagunça, essa zona toda e tipo, pô, eles falam normal, né? É, pra quem não sabe, por exemplo, eu sou dublador, também sou locutor, narrador. Então, eu trabalho com a voz também, sou ator. O Will aí edita, jornalista, tem outro ator. Aliás, tem uma grande equipe aqui que trabalha dentro disso daí, né? Temos uma equipe grande, né? Que às vezes aparece aqui um ou outro, né? E a gente vai fazer muitas coisas aí. Então, se você precisar de alguma coisa, sabe quem precisa. Daqui a pouco o Lupe Studio estará de volta no ar. E tem alguns vídeos que a gente fez, né? Muito legal. Pra você ter uma ideia, você vê esse cara gritando aqui, falando um monte de coisa, mas ele já fez locução pra um vídeo infantil, ensinando as crianças a fazer algumas coisas. Olha aqui, tem até um aqui, olha aqui. Tem, ó. Tem o link também na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Muito legal. E é isso, esse é o recado de hoje. Obrigado por acompanhar o Lupe Infinito. Voltamos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau.